Vai lá, vai Volta a acreditar na vida Vai lá falar Aquela quem chama o louco Que pintou ainda há pouco Mais um quadro dos boas Vai lhe dizer Ele tem razão Com tintas do coração Qualquer tela é sempre boa Vai lá falar Põe o orgulho de lá Não fiques contrariado Sorri, seja para quem for Vai lá falar Se tem de boa quem pensa Porque eu nunca houver desgraça É preciso o nosso amor Vai lá falar Aquele amigo de infância Que por qualquer circunstância Pede-se fora para viver Vai lá, vai Do teu pão e do teu vinho Dá-lhe um pouco de carinho Para que deixe de sofrer Vai lá falar Vai lá falar Aquela que já foi tua Que ainda não se habitua A ter que viver sem ti Vai dizer Que havíamos arrependido Que havíamos arrependido Que não te teres compreendido A paz é um pouco de carinho A paz é o que a minha ensina Vai lá falar Põe o orgulho de lá Não fiques contrariado Sorri, seja para quem for Vai lá falar Se tem de boa quem passa Porque eu nunca houver desgraça É preciso o nosso amor Põe o orgulho de lá Põe lá falar Põe o orgulho de lá Não fiques contrariado Sorri, seja para quem for Vai lá falar Está na mão A quem passa Porque eu nunca houver desgraça É preciso o nosso amor